Fala esquilinhos, aqui é Gui Maneirão 154 e hoje a gente vai jogar aqui Krakenland Não sei que jogo é esse, vamos começar o jogo, no tutorial no caso, tem pulo duplo, vamos Vambora, pegando aqui, tem que ter um martelo, tá? Meu Deus, tô meio desengonçado aqui, toma! No menos eu tô desengonçadinho, o cara pulou muito alto, toma! Se no final vocês quiserem que eu traga mais esse jogo aqui no canal, vocês deixem o like e compartilha muito, né? Que aí eu posso fazer uma série desse, jogando esse Krakenlander aqui Peraí, tem alguma coisa aqui, não tem? O que que tem aqui, hein? Deixa eu ver, deve ter alguma coisa aqui também Tá, só esse barrilzinho aqui pra me destruir Pô, quero saber como é que sobe ali Aqui, ó Dá pra subir Ai, eu tenho... Não! Ai, ai, ai Vambora Tá, não dá então Gaivou, gaivou Use a gaivota pra voar, caraca Caraca Que jogo legal Vai voar pelo lado Quase que eu caio Ui Vai, deixa eu destruir aqui É, infelizmente o voo é limitado Ai, voltei tudo de novo Vou nem fazer as missão Já perdi muito tempo Tentando subir ali Eu não vou fazer mais nada Aqui, ó Já tá tudo destruído Que eu já destruí Vambora Bora Bora Pronto Ai Já sei Ah, aqui em cima é a barra do voo Vamos pro lado, né? Pra não perder tudo E bora Eita Ok Enquanto Tá Ganhou visual Peraí, peraí, peraí Medu Desafio E onde é que fica Aqui Só tem que comprar ainda Não, não é muito bonita a skin Então eu não vou comprar não Só vou jogar mesmo Bora pro nível 2 Caramba, nível 2 já é na lava Só tô usando porque o jogo tá pedindo Qual foi, potinho Tenho que ficar com isso aqui o tempo todo Pelo amor de Deus Eu gastei pra nada Eu não vou usar esses poderes mesmo Que isso Um machado dormindo Então eu vou passar pelo lado Bolinhas de espinho Na verdade são ouriços do mar Eu sei Já que aqui é um crack Isso aqui deve ser Um ouriço do mar Pronto Vamos pra lá, né? Ufa, acertei o pulo O que é isso? Agora um barril que se mexe Tô aqui pra pular Ah, aqui Tenho o poder de quebrar bloco Toma Ah, já perdi o poder Tá dormindo Não vou me atacar Então, né? Toma Ai, ai Quase que eu caí Toma Pronto Finalmente Agora eu posso Descer Ai, meu Deus Já veio com Já veio um caranguejo Atrás de mim Vem cá Toma Toma Viu? Mais outro que tá dormindo aqui Que que é isso? Ah, já se crê Cemitério Não, é só Fantasma mesmo Bora Ué Tá Vambora Vambora Continuando aqui Se continuar Assim, né? Talvez seja muito bom Toma Tipo, tá fácil Um joguinho Bãozinho De plataforma Opa Por isso Dou mais dormindo Eles ficam imobilizados Quando estão dormindo Não é isso? Pronto Outro Machado que tá dormindo Eu posso passar Normalmente Ou eu tenho que Desviar Pronto Agora que eu fui descobrir Que dá pra Quebrar os As caixas andando Como é que eu passo Desse aqui Pronto Isso que dá pra ir Nas aulas de parkour Fiz o parkour Das manobras Entre nas paredes Não, deve ser Wall jump Não é? É, é Wall jump Entre nas paredes É agarre nas paredes Não entre Porque eu não tô Intangível não Bora Terminei mais essa Ok Vamos ver o que eu ganhei Só ouro Bora pra última fase Que nós vamos jogar Nesse Nesse vídeo Eu vou jogar Vou jogar três fases Por vídeo, tá? Vambora Começar mais uma fase Pegando aqui Muito Ai Meu Deus Ai Meu Deus Eu tô sentindo Esse polvo Muito desengonçado É um craque, né? Não é um polvo Ei Pronto Ah, mano De novo Chatíssimo É muito chato Morrer Nesse jogo Tem que voltar O percurso Todo de novo Ainda bem Que as fases São curtinhas Bora Matar mais Caranguejo Hoje Nós vai matar Mais caranguejo Bora Eita Meu Deus Barril rolando Ah, eles são lentos Esperar sair Sai, meu Pronto Não Bora Ai Bora, meu Bora, Bill Ai, não Ai, quase que eu caio Aqui Prensadores Ai, quase Mano Bota o replay Pra tu ver o Matrix Do polvinho Prensadores Ai, quase Mano Ok, bora Ai, meu Deus Caranguejo Filho da mãe Bora Percorrer Tudo De novo Agora você vai ver Caranguejinho Filho da mãe Que me matou Novamente Wild Jump Ei Opa Ai, caraca Meu Deus Eu fui num Num Estágio bônus Mano Não é possível Que eu possa morrer No bônus Mano Se eu morrer No bônus Eu mesmo Posso me chamar De noob Tá Vocês não podem Só eu Voltar Vamos voltar Agora Bora Pimenta Ai Legal Mas pra que Isso vai servir, né Pronto Só gastar aqui Bora Então galera Esse foi o vídeo Do primeiro episódio De eu jogando Crackin' Land Se vocês quiserem Parte 2 Deixa like Compartilha E Até mais Peace